Olá pessoal, tudo bem? No webinar de hoje a gente vai ver como que o Delme Aortens ele trabalha integrado com outros sistemas como o ERP e o sistema MESS. Eu sou o Nicolas Fagundes e faço parte do time de engenharia de aplicações aqui na SKA. Bom pessoal, para iniciar eu separei três grandes dificuldades encontradas aqui no dia a dia da manufatura que refletem ali o nosso sequenciamento de fábrica. Então a primeira dificuldade encontrada seria a identificação dos produtos intermediários na fábrica. Então tem um produto fim que eu faço, que eu realizo, que eu fabrico, que eu vendo para o meu cliente e esse produto fim tem uma estrutura de produtos que também passam por processos produtivos na fábrica. E identificar esses produtos intermediários via sistema é uma dificuldade bastante encontrada justamente porque eu não sei o impacto que tem de eu atrasar qualquer um deles no meu produto fim. Outro ponto é a dificuldade de sequenciamento com os fatores da manufatura. Então, para fazer um determinado item eu preciso saber quando a matéria-prima vai chegar. Eu preciso saber se a minha máquina está disponível, se eu tenho um sistema de fixação que ele é limitado, se eu vou ter mão de obra disponível naquele tempo. Então todos esses fatores impactam diretamente o nosso sequenciamento. O outro ponto seria a questão do follow-up para tomar a decisão. Então nós sabemos que um apontamento rápido é crucial para eu tomar uma decisão mais assertiva. É muito comum a gente ver nas empresas o apontamento ser realizado no dia de hoje e ele ser computado no dia de amanhã. Então todo apontamento que eu fiz na fábrica no dia de hoje ele vai ser dado baixa no sistema ERP do cliente só no outro dia. Então o follow-up para a tomada de decisão é uma dificuldade bastante encontrada. Nós vamos ver que esses três problemas, essas três dificuldades ela é muito mais rápida e viável de ser resolvida quando eu tenho um sistema integrado. Então quando eu tenho um sistema integrado, um hortens com um ERP e com o MES. Bom, agora a gente vai falar o que cada sistema é responsável durante a integração entre eles. Primeiramente a gente vai falar aqui sobre o ERP. Então o que é o ERP? O ERP nada mais é que um sistema responsável pela gestão empresarial. Então ele faz, ele tem por finalidade, facilitar o fluxo das informações da empresa. Ele comunica vários departamentos, entre eles o RH, a logística, o departamento de produção. E se tratando do departamento de produção, ele também é responsável pela geração das ordens de produção. O ERP, ele tem um pacote chamado MRP, onde geram todas as ordens de produção com base ali nos meus pedidos de compra, com base ali nos meus pedidos, minha demanda de produção, né? Ou até mesmo aquela demanda que eu vou fazer para estoque. Em se tratando de processo de produção, o ERP, ele é responsável pela criação das ordens de produção. E essas ordens, elas são integradas a hortens justamente para elas serem sequenciadas numa próxima etapa. Os dados mestres encaminhados a hortens, junto à ordem de produção, são a ordem de produção, a lista de materiais, o roteiro de fabricação, as datas das ordens de produção, a prioridade de cada uma dessas ordens e o cliente que vai ser atendido com essas ordens. Um ponto bastante importante que a gente começou a falar no decorrer desse webinar, seria a questão dos produtos intermediários, né? Então, existem alguns ERP que também têm a ligação entre essas ordens de produção, né? Então, tem o produto FIM, que ele depende de um outro produto intermediário, e esse produto intermediário, ele tem uma ordem de produção na fábrica, né? Então, essas duas ordens de produção, ela tem uma ligação. Essa ligação também, alguns ERP, consegue exportar, né? Integrar junto a hortens. É importante falar também que existem duas formas de criar essa ligação entre as ordens, se o ERP não contemplar. A primeira forma é através do hortens diretamente, né? Então, a gente vai ver mais pra frente como fazer isso. A segunda forma é através de uma integração, né? Então, a partir do momento que eu integro o ERP com o hortens, e eu consulto a lista de materiais daquele item da ordem, eu consigo criar a ação entre essas ordens de produção, né? Então, através dessa lista de materiais, eu consigo identificar os componentes que eu também produzo, e eu consulto se existem ou não ordens. Caso exista, eu crio uma ligação. O segundo sistema que nós vamos falar agora é o hortens. O hortens nada mais é que um sistema de planejamento e sequenciamento de produção avançada, né? Então, ele que faz todo o meu sequenciamento de fábrica, levando em consideração os meus recursos, né? As minhas máquinas disponíveis, e todos os meus critérios e restrições de fábrica, né? Então, ele leva em consideração ali se eu tenho matéria-prima, se eu tenho mão de obra, se eu tenho máquinas disponível, se eu quero otimizar o meu setup, qual máquina é melhor, é mais viável fazer, se ela é mais rápida ou não. Todos esses cálculos, eles são levados em consideração para fazer o sequenciamento cada vez mais ajustados e precisos no hortens. A partir do momento que eu tenho o hortens sequenciado, levando em consideração os meus recursos de fábrica, critérios e restrições, entre o terceiro sistema integrado, o Sineco. O Sineco é um sistema de apontamento, o sistema MES da SKA, onde é responsável pelos meus apontamentos de fábrica. ele recebe todas as ordens de produção e todas as operações, levando em consideração ali a fila dessas ordens. Então, o hortens, ele vai sequenciar todas as ordens de produção, vai criar-se uma fila de operações, ou seja, cada máquina vai receber a sua fila de operações a ser realizada por ordem de produção e essas ordens de produção, essas operações vão sendo apontadas pelo Sineco e reportadas ao hortens. Bom, pessoal, agora nós vamos falar do hortens na prática e vamos ver aqui como ele trabalha integrado com o sistema Sineco. Vamos ver também aqui os dados que são oriundos lá do ERP e as alterações que são feitas de cada um dos sistemas. Então, essa primeira interface que nós temos aqui, a interface mais comum do hortens, que é a interface de sequenciamento. Então, do lado aqui direito, esses quadrantes onde eu tenho coloridos, significa cada minha operação das minhas ordens de produção. Do lado esquerdo aqui, eu tenho os meus recursos de fábrica, então as minhas máquinas lá na fábrica. E aqui na aba superior, eu tenho uma série de recursos que eu posso estar contemplando aqui para eu ter cada vez melhor sequenciamento. Então, eu tenho o modo de visualização para facilitar a minha visualização por dias, horas, meses. consigo visualizar aqui através de cores. Então, ao invés de eu ver cada um por cor por OP, eu consigo ver aqui o que está adiantado barra atrasado. Então, tem uma série de recursos que eu posso visualizar, posso agregar no meu sequenciamento para eu ter cada vez um sequenciamento mais afinado e preciso. Eu vou entrar aqui em um outro aplicativo do Ortenes. O Ortenes é dividido por aplicativos e eu vou entrar em um outro aplicativo aqui chamado WIP. Esse aplicativo é responsável pela gestão das ordens de produção. Então, repara aqui que eu tenho uma lista de ordens de produção onde essas ordens de produção são oriundas lá do ERP. Ela foi contemplada, ela foi criada lá no ERP. Se eu vier aqui na aba detalhes, eu consigo identificar todas as informações que veio lá do ERP. Então, o código da ordem, o item a ser produzido, o roteiro de fabricação a ser utilizado, o cliente desta ordem de produção, a quantidade de itens a ser produzido, a unidade de medida, a minha prioridade, a data que eu tenho que iniciar a minha ordem, até quando eu posso já iniciar a minha ordem e até quando eu tenho que terminar essa ordem. Então, todas essas informações aqui, elas são oriundas lá do ERP. Ela veio do ERP. A gente falou lá um ponto bastante importante que seria a ligações entre ordens de produção. Então, aqui eu tenho uma ligação entre a ordem de produção onde eu tenho aqui a minha OP1, a fase 30, e ela vai alimentar o quê? Ela vai alimentar a OP3, fase 10. O que significa isso? Significa o seguinte, eu preciso finalizar a fase 30 da OP1 para iniciar a fase 10 da OP3. Então, essa ligação foi gerada, ela foi criada através de uma integração. Agora, eu vou criar uma ligação aqui manualmente para vocês verem como que é rápido essa ligação criada diretamente no ordens. Então, aqui eu tenho a aba ligações entre OPs e eu vou inserir aqui uma ligação. Então, ele automaticamente busca a minha ordem de produção selecionada, ou seja, a minha ordem 2. E qual fase eu quero utilizar esta ordem 2? Eu preciso acabar ela. Então, eu tenho que acabar a minha ordem 2, que é um produto intermediário, para eu iniciar a minha ordem 1, ou melhor, a minha ordem 3, que é um produto montado. E para isso, eu preciso linkar ela na fase 10 da montagem. Ou seja, eu preciso finalizar um produto intermediário para eu iniciar uma montagem de um produto FIM. A partir do momento que eu salvei essa ligação entre ordens, o ordens já tem um vínculo entre essas ordens. E se eu vier aqui na aba de lançamento, reparem que eu tenho quatro ordens de produção, que são as ordens geradas pelo RP, e agora eu vou lançar para a produção qualquer uma das três ordens que estão em ligação. Então, eu vou mandar a ordem que eu fiz a ligação a 2 aqui. A partir do momento que eu mandei ela, reparem que foi as duas que estavam ligadas também. Então, aqui as três ordens de produção que contém uma ligação entre essas ordens, elas estão disponíveis para o sequenciamento. Aqui eu vou lançar esta ordem de produção também manualmente, justamente para a gente ver o sequenciamento com quatro ordens de produção. Bom, agora na interface de sequenciamento, no meu aplicativo Planning, eu vou procurar as minhas ordens que estão disponíveis para ser sequenciadas. Então, se eu vier aqui no meu diagrama de OAP, eu consigo visualizar que eu tenho quatro ordens disponíveis para ser sequenciadas, que é justamente aquela que a gente lançou no aplicativo WIP. Mas antes de eu sequenciar, eu vou levar em consideração alguma restrição. Então, eu vou vir aqui na otimização e eu vou configurar as minhas restrições. Eu vou levar em consideração aqui a minha matéria-prima e os meus recursos limitados. Ou seja, eu preciso sequenciar essas minhas ordens de produção, mas se eu tiver um recurso e uma matéria-prima habilitada ou disponível. Então, a partir do momento que eu estou com OK, eu já configurei esses recursos e agora eu vou mandar o ordens calcular para mim, levando em consideração a data disponível para ser iniciada as ordens, dia 29 do 10. Então, reparem, pessoal, que agora eu tenho ordens sequenciadas no meu Gantt. Então, se eu diminuir um pouquinho aqui, eu consigo enxergar que eu tenho quatro ordens. A ordem que está em rosa, em verde, em azul e que está em roxo. Se eu vier aqui e selecionar, ampliar aqui a minha visualização, eu consigo ver que esse item é o meu item montado. E agora eu quero evidenciar esse item montado. Eu vou selecionar ele. Reparem que a partir do momento que eu evidencio uma ligação estática, me apareceu setinhas aqui. E o que são essas setinhas? Nada mais é que a ligação entre as ordens de produção. Eu consigo aqui dividir em dois gráficos de visualização, onde em cima eu tenho o diagrama de OP, e embaixo eu tenho a visualização através do foco em máquinas. Então, aqui, essa parte de baixo, eu consigo visualizar apenas as máquinas que estão sendo ocupadas, as máquinas que têm ordens de produção nelas. Reparem aqui, agora, um ponto importante que a gente vai entrar aqui com a integração do Sineco, do MES, da SK, é a questão da fila das máquinas. Então, reparem aqui que eu tenho a máquina, o código dela, MAC 035. Eu vou abrir essa máquina no Sineco para ver o que ela tem lá na fila dela. Bom, agora nós estamos na interface aqui do Sineco, uma interface de testes nossa aqui, onde tem várias máquinas cadastradas, e eu quero procurar aquela máquina que tem para eu saber se já existe uma fila de ordens de produção nela. Então, eu abri a máquina, pessoal, para saber se ela já tem alguma fila, eu estou vendo que ela está em parada, então a máquina está fora de produção. Vou pesquisar aqui se eu tenho algo na produção, alguma fila, né, nessa máquina. Reparem aqui que tem uma mensagem do Sineco me informando que nenhuma ordem de produção está disponível para a máquina encontrada. Poxa, mas eu já fiz o meu sequenciamento, já está disponível para a produção, por que ainda não foi, né? Então, vamos voltar aqui no Ordens, e reparem o seguinte, nós fizemos o sequenciamento de produção, né, levamos em consideração nossos critérios, restrições, máquinas disponíveis, né? No entanto, aqui eu não salvei o meu sequenciamento, ou seja, eu não disponibilizei ainda para os terminais do MED, né, para a produção real. Eu preciso salvar esse meu sequenciamento, e a partir do momento que eu salvo, todas as ordens de produção vão ser lançadas para os apontamentos de fábrica, né? Então, vamos salvar esse sequenciamento aqui, vamos confirmar esse sequenciamento, e agora nós vamos voltar no Cineco, né, para ver se realmente caiu as minhas ordens lá, né? Então, quando eu clico em produção novamente, reparem que agora eu tenho duas ordens a serem produzidas, né? Então, eu tenho a ordem 4, e eu tenho a ordem 2, né? Fase 20 e a fase 30 aqui dessas ordens, tá? Se eu voltar aqui no Ordens, reparem que são essas mesmas ordens que estão disponíveis para mim, ó. Para facilitar, eu vou visualizar aqui, ó, apenas o código da ordem e a fase, né? Então, eu vou colocar esse cara como fase, aqui eu vou deixar nada, e aqui também nada, né? Então, para facilitar a visualização. Ora, a fila da minha máquina, a 035, ela vai iniciar primeiro a ordem 4, fase 20, depois ela vai fazer a ordem 1, fase 30. Vamos voltar lá e conferir? Produção, ordem 4, fase 20, ordem 1, fase 30. Beleza! As minhas ordens já estão disponíveis para fabricar, né? Já está disponível para... Já foi sequenciada, já está disponível para a fabricação, e agora eu estou esperando o apontamento de fábrica. Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma mudança, de máquina, né? Então, eu tenho duas ordens de fabricação, né? Duas ordens nesta máquina 35, e agora eu vou jogar esta ordem 04 em outra máquina. Vou mudar a fila dela, né? Vou mudar a sequência de operações para ela, né? Então, eu vou colocar aqui em um único gráfico, né? Um gráfico de máquinas. Vou pesquisar ela aqui, a máquina 0035, né? Vou tirar aqui esta evidência, né? Vou deixar para ficar mais visível. Então, agora eu vou trabalhar só nesta máquina aqui, na máquina 35. A fila de operações dela no Sineco é duas ordens de produção, né? A ordem 4 e a ordem 1. Só que agora eu vou fazer uma movimentação desta ordem 4. Eu vou mover ela, eu vou jogar ela para a máquina 36. E agora eu vou dizer o seguinte, ó. Além de eu estar mudando para a máquina 36, eu vou colocar a data dela aqui, a data planejada, né? Eu vou fixar a data planejada dela no dia 29 do 10, mas é o que eu vou começar aqui a partir da 1 hora da tarde, né? Então, eu fiz uma mudança, uma mudança aqui de máquina e uma mudança de datas planejadas, né? O tempo planejado. E agora eu vou salvar o meu Ordens para eu atualizar os terminais lá do MES, né? A fila das máquinas do MES, tá? Então, agora eu vou lá visualizar no MES. Bom, a máquina 35, eu tinha duas ordens de produção. No entanto, uma ordem de produção. Agora eu fiz um deslocamento para a máquina 36. Vamos visualizar aqui se existe apenas uma ordem mesmo. Bom, estou enxergando aqui que existe uma ordem. A ordem de produção 1, fase 30. Vou consultar novamente no APS, né? No Ordens. Ordem de produção 1, fase 30. E a ordem de produção 4, fase 20? Aonde ela foi? Para a máquina 36. Vamos comparar lá para ver se realmente ela está lá na máquina 36. Então, se eu pesquisar a máquina 36 aqui, bancada de limpeza, cujo código é 36. Produção. Então, ordem de produção 4, fase 20. Se eu vier aqui no Ordens, ordem de produção 4, fase 20. Então, reparem que, através de um movimento, né? Eu mudar uma ordem de produção, mudar uma operação de máquina, e salvar esse sequenciamento é refletido instantaneamente para o Sineco, né? Instantaneamente lá na fábrica. Então, tudo que o PCP fizer aqui de alteração no sequenciamento de fábrica, ele consegue, de uma maneira rápida e fácil, atualizar na fábrica isso. Justamente para a fábrica não precisar ficar pensando no que fazer, né? O próprio PCP toma a decisão e manda para a fábrica com base nos melhores cenários sequenciados, tá? Bom, agora nós vamos fazer um apontamento de produção ali pelo Sineco e vamos ver como se comporta isso dentro do Ordens, tá? Então, aqui eu tenho as duas ordens de produção inicial, onde estão em azul e verde, tá? Então, aqui eu vou primeiro pesquisar pela ordem de produção 1, onde ela está alocada na máquina 200. A partir do momento que eu entro aqui no Sineco, eu vou procurar a minha ordem de produção, a ordem de produção 1 fase 10, e eu vou iniciar ela, né? Não vou adicionar nenhuma ordem nela, só vou dar um início nela sem nenhum problema, mas agora ela está em produção, né? Então, quer dizer o seguinte, eu iniciei a minha ordem de produção já na fábrica, né? Então, ela está em processo de fabricação lá agora, tá? Eu também vou fazer um apontamento de produção para iniciar já a outra ordem que está na outra máquina, né? Então, eu vou vir aqui no Ordens e vou pesquisar a máquina 800, né? Então, a máquina lá no Sineco, ela é a 800 a ordem 2, né? Então, eu vou vir aqui na máquina 800, então, a minha máquina é 800, vou procurar a minha ordem de produção, né? Então, a minha ordem de produção aqui seria a ordem de produção 2, né? E agora eu iniciei a ordem de produção 2 fase 10, né? Então, repare que todas essas informações que estão contempladas aqui, ela também faz parte das informações que são oriundas lá do RP, né? Então, o código da ordem de produção, a fase da ordem de produção, a quantidade da ordem de produção, alguma descrição que eu tenha na minha ordem, né? O item a ser fabricado, né? Então, todas essas informações de ordem de produção, elas são oriundas do RP e elas são planejadas pelo ORX, né? Então, o RP, ele me manda com uma data, né? Que eu posso produzir e aí, através do meu sequenciamento, eu tenho a data real do planejamento, né? A fila de ordens de produção que vão ser contempladas para cada máquina. Bom, pessoal, agora eu fiz os apontamentos, né? De fábrica e agora eu vou abrir meu aplicativo WIP para ver se eu realmente já recebi esses apontamentos no ORX, né? Então, eu vou abrir aqui no aplicativo WIP. O aplicativo está aberto. Eu vou ver aqui em follow-up, ficha de trabalho e eu vou ver se eu realmente recebi esses apontamentos, né? Então, eu recebi eles aqui, ó. No dia 29 do 10 às 19h51 e no dia 29 do 10 às 19h53. Meus dois apontamentos de início de produção, né? E como que eu vejo isso no meu sequenciamento, né? Então, vamos abrir aqui o aplicativo Planing, né? Então, reparem que eu fiz os dois apontamentos, né? De início de produção e esse apontamento, ele já está contemplado aqui, né? Ele já está informando para mim que eu já estou em andamento, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apontar o término de operação de qualquer um deles. Vamos ver como que ele se comporta, né? Bom, agora voltando aqui no Cineco, né, pessoal? Eu vou fazer uma parada de ordem de produção. Então, eu vou falar assim que está em fora de produção, né? Vou falar que eu produzi três peças boas, né? E nenhuma peça ruim produzida, né? Então, eu não produzi nenhum rejeito. Bom, agora eu fiz o meu apontamento, minha máquina ficou em parada. E se eu observar agora, eu tenho só uma única ordem de produção alimentada, né? Essa ordem de produção 4, fase 10, ela ainda não foi iniciada. Ela está na fila. Ela seria a próxima ordem de produção, a próxima operação. Então, eu finalizei uma ordem de produção, né? Ou melhor, finalizei uma operação daquela ordem. E agora eu preciso saber como o Ortenes se comporta. Como o Ortenes reage àquele apontamento dentro do sequenciamento. Vamos voltar aqui no Ortenes, pessoal, e ver se já foi processado o meu apontamento. Olha, se eu estou reparando aqui, esse apontamento ainda não foi processado, né? Então, eu posso processar este apontamento justamente para enxergar o impacto que ele teve ali no meu sequenciamento, tá? Então, eu vou confirmar todos os eventos que foram feitos pelo MES e que não foram processados ainda, tá? E agora eu vou abrir o meu aplicativo Plane. Reparem agora, ao abrir o aplicativo Plane, que eu finalizei uma ordem de produção, né? E a minha ordem de produção em sequência seria a ordem da fila que está no Cineco. A ordem de produção 4, fase 10. Bom, pessoal, esses foram alguns exemplos simples que, com um sistema integrado, a gente consegue realizar com Ortenes, né? Eu separei agora três principais benefícios encontrados com essa integração entre os sistemas, tá? Que são eles, a previsibilidade mais rápida, né? Então, com base no que foi apontado, por exemplo, numa manhã de produção, eu consigo prever o que eu vou fazer à tarde, né? Então, eu fiz um apontamento na manhã, a fábrica toda fez um apontamento, No entanto, ordem atrasaram por vários fatores, e aí eu consigo sequenciar a minha fábrica à tarde mesmo, prevendo algumas mudanças, né? Tendo uma previsibilidade mais rápida do meu sequenciamento, né? Outro ponto importante que seria o sequenciamento de produção dinâmico, né? Então, eu consigo sequenciar ali com várias informações, vários fatores, várias restrições e critérios, né? Outro ponto seria a tomada de decisão, né? Então, com base no que eu fiz ali na minha previsão, falando no sistema integrado por completo, né? Então, eu tenho uma demanda, eu fiz o meu sequenciamento, eu mandei para a fábrica, a fábrica me reportou, mas ainda não é aquilo do que eu planejei, né? Eu planejei uma coisa, a fábrica realizou outra. Com base nisso, eu posso tomar uma decisão assertiva para melhorar o meu processo produtivo. Bom, pessoal, esse foi o nosso webinar de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desde já, fico à disposição para qualquer dúvida. Aqui está o meu contato, também tem o contato do suporte da SKA e o nosso telefone. E agradeço pela presença de todos. Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí